. Maltinha, eu perguntei no meu Instagram um emulador para jogar Nintendo DS ou outro que seja Nintendo, ok, poderia ser Game Boy Advance ou outra coisa qualquer e recebi algumas respostas e achei interessante vir aqui fazer um vídeo a explicar como instalar um emulador para Android, ok, para smartphone, ok, um emulador, neste caso eu tenho um emulador de Nintendo DS, como instalar e como sacar jogos para vocês jogarem os jogos no smartphone, ok. Neste caso, Nintendo DS, também pode ser Game Boy Advance, também posso desligar as notificações. Neste vídeo vou explicar-vos como instalar um emulador de Nintendo DS e depois como sacar os jogos e jogar. Está tudo tranquilo, espetacular, funciona, perfeito, lindo, 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 lindo. Mas, iá, podem procurar outro emulador caso queiram de Game Boy Advance ou só de Game Boy, pá, existem vários, ok. Nintendo 3DS é muito puxado, os jogos são bueda grandes, portanto não sei se um smartphone vai aguentar ou sequer se dá, não sei. Eu cheguei a experimentar, mas não consegui, ok, simplesmente não abre. E depois, pronto, Nintendo Switch, enfim, é de facto muito pesado para um smartphone. Nintendo DS, como instalar o emulador, como jogar, vejam. Pokémon, Black 2, ok, já saiu, se foram os últimos que saíram para Nintendo DS, Black 2 e o White 2, ok. Está aqui, está a bombar, funciona perfeitamente, bora lá. Então, vamos lá aqui, maltinho. O que é que vocês têm que fazer? Play Store e vão procurar, por exemplo, se me terem aqui, por exemplo, NDS. NDS, que é Nintendo DS. Super NDS, é um deles, ok, já está instalado no meu computador. Este é no meu computador, no meu smartphone, este é gratuito. Drastic. Este aqui tem um custo de 4,49€, ok. Que, supostamente, é aquilo que foi mais recomendado, funciona perfeitamente. É aquilo que eu tenho usado e tem uma cena fixe em relação ao outro, que é a cena para andar o jogo mais rápido e isso é muito, 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 muito fixe. Ok, quando estamos a jogar Pokémon. Mas, pronto, qualquer um deles dá. Vou aqui mostrar-vos, por exemplo, Super NDS, ok. Tenho aqui o jogo já sacado, mas já vos vou explicar como sacar. Vejam aqui, isto está a funcionar, ok. Depois vocês podem ajustar teclas e essas coisas todas, pronto. Só que eu penso que este, pelo menos, não aparece a opção de meter mais rápido. Aqui em baixo este é o ecrã touch, o segundo ecrã da DS, este é o primeiro, pronto. Vejam aqui. New game. Ok, e depois aqui. Vejam, aqui nas definições, pronto. Tem as definições do emulador, ok. Definições. E tem aqui imensa coisa, o autosave, pá. Podem mexer nisto tudo, mexam à vossa vontade. Mas, como puderam ver, funciona perfeitamente. Som e tudo, pá. Tudo perfeito. Tudo tranquilamente. Ou aqui no touch, ou aqui na tecla A e tal, pronto. Pá, tudo perfeitamente. Aqui, o draw stick. O draw stick também funciona perfeitamente. Load new game. Ok. Ok, start game. Eu tenho aqui, e já vos explico o que aconteceu aqui, mas tenho aqui um problemazito que aconteceu. Que foi um erro e, portanto, perdi o meu save. Já vou explicar, que é, eu faço o save a partir do emulador. E não no próprio jogo. E eles avisam logo isso no inicio. Façam o save no jogo e não se fiem apenas no emulador. E eu não fiz, pronto. Fiz apenas no emulador. E isto fez aqui, deu aqui um erro. Ok. Teve aqui um pequeno break. O jogo ficou bloqueado. E gravou, fez um autosave e pronto. Perdi. O que tinha, perdi. E, portanto, vão fazendo saves no jogo. Mesmo sendo uma aplicação paga. Continua a ter, obviamente, bugs e afins. Mas vejam aqui, também está tudo ok. Não sei se aqui funciona a parte de baixo, não. Mas, pronto. Aqui temos esta setinha. Ok, vejam. Olha, está aqui. Recomendam. Não seguim apenas pelos saves do emulador. Façam saves no jogo. E eu não fiz saves no jogo. Pronto. Ou, pelo menos, os que fiz são muito antigos. Vejam. Muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Tenho 3 badges e já ia ocupar aí com 5 ou 6. Pronto. Não interessa. Aqui, definições. E aqui, andar mais rápido. Brutal, 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 brutal. Esta é uma cena muito fixe. Que depois vocês podem ir aqui ao menu. E já não sei onde é que é. Options. Vídeo. Aqui, fast forward. Aqui. Podem meter 200%. Ilimitado. 400, 50, o que quiserem. Pronto. E tem aqui imensa coisa. Parece a mim muito mais completo do que o outro. Mas, pronto. São 4 horas e meia. Enquanto quanto é de graça. Mas, pronto. 4 horas e meia também não é nada. Mas, pronto. Depois podem mudar aqui os controlos. O que é um control trainer, aliás. Virtual Pad podem mudar coisas. Acho que tem muito mais definições. Muito mais controlos. Do que o outro. Portanto. Funciona bem. Perfeitamente. Como podem ver. Também. Som também tudo ok. Ok. Pronto. Agora, o que é que vocês precisam? É começar o jogo. Muito, muito simples. Podem ver, por exemplo. Jogos... Pó... Pokémon. Ok. E aqui nos jogos Pokémon. Imaginem que sacaram o emulador da Nintendo DS, como é o meu caso. Vou aqui, por exemplo, à Wikipédia. Qual é o último jogo? Foi o que eu fiz. Qual é o último jogo? Estou-vos a mostrar a maneira como eu fiz. Qual é o último jogo que saiu para a Nintendo DS? Ah... Deixem-me ver aqui. Que eu já estou usando o sítio errado. Que é... Lista de jogos. Ok. Olha. Game Boy. Game Boy Color. O último que saiu. 2001. Nintendo 64. Aqui está. O último que saiu. 2000. Não sei porque é que isto se está por ordem. Não está neste caso. Game Boy Advance. Qual foi o último que saiu? Então temos aqui 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Mystery Dungeon. Ok. E eu começo a ver. Pronto. Nintendo DS. Que é aquela que eu quero. Qual foi o último jogo que saiu? Eu penso que... Eu escolhi aqui o Black... 2012. Vejam aqui 2012. Black 2 e White 2. Eu saquei o Black 2. Ok. Pronto. Vocês baseiam-se. Fui eu basei-me por aqui porque eu queria o último. Mas vocês podem escolher outro qualquer. Pronto. Eu é que queria o último que tivesse saído para a Nintendo DS. Que parecem a mim. Que é o Black 2 e o White 2. Ok. O que é que eu faço agora? Ok. Sabendo o jogo que eu quero. Para a consola que eu escolhi. Ok. Nintendo DS. Black 2 e White 2. Ok. Vou aqui ao Google e escrevo. Ok. Black. 2. Download. Isto aqui é o Presearch. Mas podem ir aqui ao Google. Ok. E agora? É só... Não sei. Eu escolhi o primeiro. Vou ver. Dá ou não dá? Black 2 version. Ok. Understand. Ok. Save Game. Penso eu que seja aqui no Save Game. Isto vai abrir publicidades e afins. É normal. Vejam aqui. Tem outros Pokémon. Não sei que site é este. Não faço a mesma ideia. Black 2. Ok. Para a Nintendo DS. E eu penso que vai fazer download. Veja. Já está a fazer download. Ok. Mas se este não der. Vão ao outro site. Vão ao outro site. Vão ao outro site. Olha. Está aqui outro site. Roms. Pure.cc. Ok. Vou aqui. Por acaso foi aqui que eu saquei o meu. E vão aqui. Procuram aqui onde diz download. Que deve estar aqui em algum lado. Aqui. Download não. Vai abrir publicidade. Black versão 2. 146 MB. Esperar um bocadinho. Download. Pronto. Para download. Clicar. Transferir novamente. Porque eu já fiz download deste. Ok. Mas é só fazer download. Ok. Agora. Vão. Ao emulador. Metem neste caso. Load New Game. E. Vão à pasta. Onde está. Oi. Vão à pasta. Onde está o. Aquilo que vocês chacaram. Ok. Neste caso foi download. Está aqui. Ok. Já tenho aqui duas versões. Já saquei dois. E pronto. Start Game. Vai começar o jogo. Está feito. Super simples. Super rápido. Super tranquilo. Sacar. Emulador. Sacar. O jogo. Está feito. E é isso. Neste caso foi para Nintendo DS. Como vos disse. Neste caso foi o jogo Pokémon. Mas vocês escrevem o nome do jogo que querem. Um jogo qualquer. Por exemplo. Mario. Nintendo DS. E metem em download. E vai aparecer algum site no Google para fazer download. Normalmente são logo os primeiros para fazer download daquele jogo que vocês querem. Neste caso. Nintendo DS e Pokémon. Foi aquilo que eu fiz. Mas dá para outros simuladores. Dá para outros jogos. Sejam Nintendo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E divirtam-se malta lá em baixo. Linha na descrição para o meu Instagram. Um grande abraço. Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau reais.